Música Primeiro eu acho que é uma mistura É uma música assim de uma mistura de nordeste, moderno Um instrumento com saxofone experimental Música E é um baião É muito interessante, mas eu gosto muito Música Ayrton Moreira, muito bonito Eu acho que eu não tenho muito assim a comentar Porque o Ayrton Moreira sempre foi uma pessoa muito forte nesse estilo Então é uma coisa que a gente tem que só ouvir e curtir, é muito bom Música É muito interessante Muito interessante O que vocês estão fazendo Música Música Bem saxoprano Quem já tocou com o Paulo Moura conhece saxoprano e som né Música Música Se quiser falar mais alguma coisa Eu acho que pra mim tá bom Porque senão eu vou ficar atrasado lá Música 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 Obrigado.